A CIDADE NO BRASIL Os olhos dela não permitem que eu me esqueça nunca do rosto dele. O que aconteceria facilmente, pois o que vivemos não durou mais do que quatro horas. Eu poderia, no entanto, descrever cada pequeno detalhe daquele rosto tão bonito, mesmo já tendo se passado 22 anos. Era chegada a época de São João em Acará, cidade onde nasci e fui criada. Meu nome é Aquilene, tenho hoje 38 anos de idade. Não sei se o que vou contar se encaixa com o que vocês relatam por aqui. Porém, no TikTok, o que me chamou a atenção foi que vocês dizem que também tratam sobre folclória, apesar de que de lenda, a minha história não tem nada. Acará é uma cidade que fica às margens do rio que lhe deu o nome, e foi bem ali, às margens dele, que eu e meus irmãos crescemos. Nós ouvimos todos os tipos de lenda que você, como canal do gênero, pode imaginar, mas o que vou contar, nenhum outro canal trouxe até hoje. Não que eu tenha visto. Eu até já contei num outro, mas meu e-mail nem foi aberto. Eu queria muito que você contasse a minha história. Nós éramos uma família evangélica, e eu sou filha de um pastor. Porém, eu nunca fui submissa ao que a minha igreja obrigava. Segui à risca durante muito tempo as doutrinas até me tornar adolescente, quando me revoltei profundamente com meus pais. Isso aconteceu porque eu via as meninas se divertindo, enquanto eu e meus irmãos éramos obrigados a viver enfiado nos bancos da igreja. Eu sabia que aquilo aborrecia minha mãe profundamente, mas não era intencional. Eu apenas não tinha a vocação que eles tinham, e fazer aquilo me oprimia muito. Mas eu era menor de idade, muito obediente. Então, enquanto as meninas iam para o carimbó e para outras festas que tinha, eu crescia fazendo o mesmo caminho para a igreja, todos os dias. Meu pai percebeu que eu daria trabalho logo cedo, e todas as vezes que me via espiando a forma de vida daquelas meninas, dizia que o estilo delas era mundano, que o Senhor tinha um propósito na minha vida desde que eu nasci. Ele falava aquilo porque eu vim prematura e precisei lutar para viver. Depois, aos três anos, fiz uma cirurgia muito importante no coração, e quase morri também. Depois disso, passei a viver dentro de hospitais, o que faço até hoje. Mas o que para meus pais era a perspectiva de um milagre, na minha cabeça a noção era a outra. Eu pensava que tinha que viver intensamente e aproveitar cada minuto, porque os médicos diziam que eu poderia morrer a qualquer momento, e que estar viva até ali era realmente um presente de Deus. Mas eu não conseguia fazer aquilo com tantos compromissos na igreja. Eu fui me rebelando com meu pai e passei a fugir pela janela de casa. Eu então ia aos forrós da cidade, ficava sempre escondida, espiando que as garotas da minha idade, naquela época com 15, 16 anos, faziam de especial. Eu vi então que o mundo podia ser cruelmente encantador. Naquele ano, as festas estavam particularmente ainda mais atraentes aos meus olhos. Primeiro porque eu estava decidida de que participaria delas, e depois, porque naquele ano em especial, minha cidade comemorava uma década de festividades. Os turistas chegavam um a um, trazendo um grande alvoroço à nossa então pequena Cará. Eu fugia pela janela do meu quarto aos olhos do meu irmão mais novo, e caminhava nas margens do rio até onde ficava a Igreja Católica de São José. Ali eu ficava à espreita, observando as danças, moças e tudo o que acontecia em volta. Vi os jovens se beijando e me imaginava no lugar de cada um ali. Eu precisava ter cuidado porque muita gente me conhecia, eu era filha do pastor. Mas eu não me deixava ver. Ficava sempre a uma certa distância, só observando. Até que numa das minhas escapadas, uma irmã da igreja que morava ali na rua da Igreja Católica me reconheceu e foi contar para o meu pai. Quando eu cheguei, ele me esperava e eu tomei a maior surra da minha vida. Aquilo fez com que uma revolta muito grande nascesse no meu peito. Eu fui dormir chorando aquela noite, comecei a confabular uma maneira de ir embora dali. No dia seguinte, meus pais e irmãos se arrumaram para ir para a igreja e eu me arrumei como pude, porque não tinha roupas que agradassem as garotas da minha cidade. Mesmo assim, me vesti e fui para a praça. Daquela vez, eu não me escondi. Eu me sentei afrontosa ali, sob os olhos curiosos das meninas que já me conheciam. Porém, nenhuma delas vieram falar comigo. Eu fiquei apenas ali, perdida, sem ser notada por ninguém. Apenas para passar o tempo e instigar a fúria do meu pai. Já fazia uma hora que eu estava lá e a razão já tinha até se perdido quando um rapaz de camisa branca se sentou ao meu lado, perguntando meu nome. Eu disse que era Aquilene e ele falou que o dele era Heitor. Eu fiquei encantada no mesmo momento, esquecendo meu pai e tudo que tinha em casa. Ele me contou que não era dali, que estava na casa da Cida, que era a tia dele. Eu conhecia aquela mulher, ela fazia artesanatos e vendia lá na porta da minha igreja. Heitor era encantador. Nós conversamos sobre tudo um pouco e a hora voou. Então, eu disse que precisava ir embora porque meu pai ia me matar. Eu estava mesmo com medo. Ele pediu para me acompanhar. Mas nós dois não fomos para casa. Ficamos andando pelas margens do rio Acará. Nós nos sentamos e ele falava como era isso da arquitetura, dos conceitos, dos planos de vida dele. Já eu lamentava como era minha triste vida. Já era tarde quando o rapaz me beijou. Eu sou filha de pastor, mas não era dessas tão recatadas. Aquele não era meu primeiro beijo. Mas seria a primeira vez que um homem me tocaria. Depois do beijo que trocamos, ele me convidou para nadarmos e eu não sabia o que dizer. Eu não queria parecer tola para ele e só de olhá-lo eu queria dizer sim. Eu neguei a princípio, mas ele se despiu na minha frente e pulou no rio, indo sem mim. Tava frio, mas o rapaz nadava como se ali fosse o habitat natural dele. E era mesmo. Eu acabei me rendendo aos encantos daquele jovem e me atirei nas águas do rio Acará, onde me entreguei de corpo e alma àquele rapaz desconhecido, ao qual nunca mais eu veria na vida. Depois daquilo, ele me deixou em casa, sentindo o gosto do pecado. No meu portão, ele se despediu, me prometendo voltar no dia seguinte. Eu beijei Heitor mais uma vez, sem me importar com os olhos desesperados da minha mãe na janela. Aquilo era redentor para mim, como se eu tivesse sido liberta de amar as impostas minha vida inteira. Ele se despediu e eu lhe devolvi o boné branco que ele me colocou na cabeça carinhosamente, assim como seu casaco de mesma cor ao qual ele havia me vestido para que me aquecesse. Eu pisava em nuvens, completamente encantada com aquele rapaz. Dentro de casa, eu ouvi gritos e cintos tocando minha pele, mas eu estava anestesiada. Fui jogada no meu quarto como numa espécie de castigo, mas aquilo não me abalou. Eu havia encontrado o amor da minha vida. Dia seguinte, eu estava lá, cheia de planos esperando um rapaz que jamais apareceria. A desolação e vergonha tomou conta da minha vida. Eu perdia peso e minha mãe começou a estranhar aquilo tudo. Depois de muita pressão, eu acabei confessando. Eu não sou mais virgem, mamãe. A filha do pastor aqui se entregou para um estranho. O desespero tomou conta da minha casa. A humilhação havia alcançado o ministério do pastor tão respeitado. Oito meses depois, nascia minha filha, Esmeralda. Por aqui, eles costumam dizer que crianças sem pai como ela, pelo menos sem um pai que assuma da forma como aconteceu comigo, são filhas do bruto. Mas minhas coincidências com a história vão muito além da fuga de uma paternidade. Aquele rapaz que me seduziu levou com ele a minha dignidade. Porém, o que ele me deixou foi o bem mais precioso que alguém pode ter na vida. A cara, estado do cara. E aí E aí E aí E aí Amém.